Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo cartão da Caixa Econômica Federal chegou para mim, é no Diners Club, White Wolf é o cartão, não é branco não, viu? é um cartão gelo, né? White, né? Branco mas é um cartão diferenciado da Caixa eu estava doidinho por esse cartão é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje gente, eu pedi para o meu gerente da Caixa emitir para mim uma segunda via do cartão elo Diners Club, né? na versão White Wolf uma porque eu já tinha a versão Black do cartão elo Diners e agora ele emitiu para mim na versão White Wolf não muda nada o que tem atrás do cartão do Black para o White Wolf no entanto, o cartão White, né? esse daqui, eu achei ele, sei lá, deu um luxo diferente desse Black, né? eu achei ele diferenciado, viu? Gostei muito desse cartão aqui e eu acho que eu vou acabar desbloqueando ele para ficar com ele como principal porque se eu desbloquear, esse é cancelado, né? eu vou pensar, né? Mas eu achei bonito esse cartão da Caixa Elo Diners Club, viu? muito bonito mesmo e vou deixá-lo aqui na mesa para a gente poder ilustrar sobre esse cartão mas antes eu quero mostrar o kit de boas-vindas do cartão vocês se lembram desse cartão que eu recebi no kit boas-vindas? pois bem, eu recebi ele nesse kit, né? dentro dessa caixa vem esse material de boas-vindas esse veio do White, tá? esse veio referente a esse cartão aqui então o cartão ele veio aqui dentro, ó vou colocar ele para vocês mas aqui vem falando todos os benefícios 4.5 pontos a validade dos pontos e tudo mais, né? e aqui dentro um encarte realmente bonito um material bonitão que a Caixa fez para esse cartão aqui, no caso o Elo Diners Club, tá? bem, vem esse encarte aqui dentro com todas as informações do cartão vou deixar até aqui para a gente poder ilustrar os dois cartões juntos aí da Caixa a caixinha da Caixa vem assim, né? então veio a caixinha dessa forma você vai abrir tem uma caneta bonita também um presente do seu cartão Caixa é o Diners Club dentro da Caixa vem uma caneta da Kron olha que caneta linda da Kron, né? e da outra vez eu até brinquei que a caneta não funciona mas aí o Zênio me falou Leandro, a tampinha ela vem com um plástico de proteção para poder não riscar, né? então até isso eles pensaram, né? produzido em Manaus uma caneta bonita, né? olha que luxo, né? de caneta e realmente a tampinha aqui, ó tampando para você não se sujar e estragar a caneta e logicamente que ela vai funcionar, né? da outra vez eu até brinquei que não funcionava funciona e funciona bem é da Kron, hein? caneta lindíssima, né? tá aqui vou deixar aqui dentro agora o kit de boas-vindas e veio também este material agora seu cartão elo de crédito da caixa ela é elo flex, né? o elo nanquinho diners o elo mulher o elo internacional o mais o grafite e o elo simples, né? a caixa mandou essa informação e aqui dentro veio a condição especial de lançamento foi prorrogada olha que legal ganhe 4,5 pontos por dólar gasto em compras nacionais e internacionais com o seu cartão diners club legal, né? show de bola tá aí os dois cartões supremo da Caixa Econômica Federal bem, vocês se lembram que a promoção da caixa você adquirindo este cartão você tinha 4,5 pontos por dólar gasto nacional e internacional o cartão estava com a unidade isenta por um ano, né? e você podia solicitar até três cartões adicionais na ocasião como no site da caixa não houve prorrogação entramos em contato com o gerente da caixa para poder nos ajudar com a informação e até o momento que nós gravamos o vídeo não havia sido prorrogado a promoção dos pontos turbinado caixa então, na ocasião a caixa tinha até 30 de dezembro a pontuação equivalente a 4,5 pontos a cada dólar gasto usando nacional e internacional neste momento como não encontramos a informação e a caixa não passou a informação se iria prorrogar ou não os pontos porém a caixa faz aniversário agora em janeiro dia 13 161 anos e o ano passado a caixa lançou 160% de bônus extras transferindo os pontos do cartão caixa então se até a data a caixa não tiver lançado nenhuma promoção vale o que eu estou dizendo referente a pontuação da caixa que aí seria o seguinte a cada 1 dólar gasto em compras nacionais equivale então eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo 2,3 pontos por transações domésticas tá e 3,3 pontos para compras internacionais tá então a cada dólar gasto nacional equivale a 2,3 pontos cada compra internacional né que você fizer para as transações internacionais a cada dólar gasto equivale a 3,3 pontos tá certo é diferente dos demais concorrentes porque no Bradesco é 2,2 no Banco Brasil é 2,2 né na caixa é 2,3 e os pontos turbinados internacional tá certo o limite mínimo de contratação desses cartões da caixa é de 25 mil reais ou seja quando você contrata esses cartões você já sabe de cara que terá um limite mínimo de 25 mil reais tá certo quando eu contratei o cartão diners da caixa o meu gerente zênio da caixa econômica federal de Recife e Pernambuco me deu um limite de 80 mil né hoje está em 140 mil reais tá certo e agora o zênio pediu meu cartão white white off que eu pedi para ele chegou para mim nesse kit que eu mostrei para vocês e agora nós vamos conhecer os benefícios do cartão caixa o limite mínimo para a contratação é de 25 mil reais ou seja o limite é mínimo para você ter no cartão 25 mil reais anuidade é 12 parcelas de 91 reais e 67 centavos o card que no caso é esses dois cartões que vocês estão vendo na tela tem o card único e exclusivo nas cores off white ou preto que é o black para escolha do cliente então você pode escolher entre o branco ou o preto o que mais combina com você aqui no caso o meu primeiro foi o preto e agora o white o off no entanto eu não desbloqueei então se eu não desbloquear vai ser o preto o meu cartão principal permite a emissão de cartões adicionais conforme regras e gentes adicionais adicional mesada e adicional para menores entre 12 a 15 anos taxa de juros de parcelamento de fatura rotativa parcelamento com juros e saque cash diferenciados acesso a diversos serviços dos cartões disponibilizados no aplicativo cartões caixa você tem 6 benefícios fixos nesse cartão que não precisa trocar e mais 4 benefícios para trocar junto ao elo flex veja pontos que nunca expiram sala VIP limitada titular e adicionais seguro de viagem transfer urbano em aeroportos pontuação elevada entrega internacional e mais 4 benefícios elo flex que podem ser trocados na plataforma elo flex são diversos benefícios voltados para automóveis motocicletas e bicicletas e para o lar para viagens para a vida profissional emocional nutricional física e mental e para os pets também junto a plataforma elo flex você encontra essas informações veja e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar aquele like se você quiser também nós temos o clube do canais o clubinho do nosso canal cartões de crédito alta renda temos as versões iniciante pleno amo alta renda sou black card luxo onde o black card luxo leva você para o grupo do whatsapp onde você pode falar comigo tirar dúvidas informações no nosso whatsapp para o grupo black card luxo já os membros tem e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês uma live exclusiva somente para membros além de notícias informações importantes que só os membros tem também caixa elo diners club você escolhe a cor do seu cartão e aproveita o mundo de prestígios e exclusividade e todo o acesso da sala VIP que você entra pelo lounge que ou pelo elo advanta em congonhas você entra com um acompanhante grátis então para deixar claro para vocês todos os acessos que você for numa sala VIP do lounge que você pode levar um acompanhante com você tá certo os adicionais tem o mesmo benefício ok caso vocês queiram contratar um cartão da caixa nós temos aqui uma parceria exclusiva com o nosso gerente parceiro 100 mil pessoas de recife suane correspondente da caixa também de recife e caso vocês queiram pedir um cartão da caixa ou outros produtos da caixa entre em contato com a gente através do nosso e-mail de membros ou da imprensa para poder divulgar para vocês o contato solicitar então os cartões da caixa lembrando que passa por análise de crédito ok pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo referente ao diners club da caixa econômica federal off white black elo diners club aqui no canal cartões de crédito alta renda lembrando que esse cartão está entre os 10 maiores cartões do Brasil exatamente assim os 10 maiores do Brasil e para deixar claro para vocês são acessos ilimitados para o titular os 3 cartões adicionais gratuitos e cada cartão leva um acompanhante grátis na sala VIP do programa lounge aqui vamos para os abraços então Armando Maia um grande abraço Rainha Esther um grande abraço Equiberto Fernandes um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Amém Amém